E aí meu povo, tranquilo? Agora a gente vai para a questão número 38, a penúltima questão das 39, né? Então eu tenho aí, ó, 39 questões da prova da ESA de 1982. Para você que não tem essa prova ainda, eu disponibilizei lá na nossa comunidade do Discord. O link está na descrição do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque isso aí faz uma diferença enorme para o nosso projeto, tá pessoal? E a minha ideia aqui é continuar resolvendo as questões da ESA. E a gente vai tentar alternar entre as provas antigas e as últimas provas, né? Para você que já está no nível, está muito bem preparado para a prova. E também para aqueles que estão ainda se preparando, está no início, está com dificuldade na matemática. Então eu vou alternar entre as provas mais atuais da ESA e as antigas para trabalhar um pouco a matemática básica. Combinado? Então curta o vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Deixa eu já mostrar a questão e ela diz o seguinte, ó. O diâmetro de uma circunferência cujo comprimento é 12π, pessoal, diâmetro de uma circunferência. Olha só, vou colocar o desenho de uma circunferência aqui e a gente lembrar o seguinte, que a circunferência tem aqui, ó, partindo do centro dela e tocando aqui nela, aqui, ó, na circunferência mesmo, na borda. Isso aqui a gente chama de raio, tá? O diâmetro é duas vezes o raio, ela vai de uma ponta a outra. Então o raio mais raio é o diâmetro. Então se a gente encontra o diâmetro da circunferência, ou melhor, o raio da circunferência, a gente acaba encontrando o diâmetro também, porque é o dobro do raio, tá? E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência, porque foi dada essa informação para a gente, ó, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o seu raio. O comprimento é 12π, então eu vou colocar aqui, ó, 12π, vou, isso tudo é igual a 2π vezes o raio, lembrando que π é um número, é um número, tá? Como o 2, como o 1 é o 3,14, né? 17, se não me engano, e assim vai, é um número irracional. Então, pessoal, olha só, eu quero encontrar, ó, meu objetivo é encontrar o raio, então eu vou passar o 2π dividindo aqui, ó, então o raio vai ser quem? 12π dividido por 2π, π com π é a mesma coisa, é como se fosse 3 por 3, então vou simplificar igual a 1, 12 por 2 é igual a 6, e olha só que bacana, o raio é 6, o raio é 6, então o diâmetro dessa circunferência vai ser 6 mais 6, que é igual a 12, vamos ver se o resultado é a letra C, e é, bate com a nossa solução, bem bacana, matemática bem básica, mas que vale a pena a gente resolver sim, tá bom? Fica a dica, e a gente se vê na próxima questão, que é a última, para a gente finalizar a prova de 1982, curta o vídeo, se inscreva no canal, e a gente se vê na próxima questão, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho